Nem tampouco lá do seu lado Lá minha dama Onde vem aí do seu lado Sol Se você quer adorá-lo Mais uma vez Ele não está lá do tempo Vem ao outro lado Onde vem aí do seu lado Se você quer adorá-lo Se você quer adorá-lo E se você quer adorá-lo E se você quer adorá-lo E se você quer adorá-lo Caraca, tocou mais Obrigada